E Prieta? Qual é? Esse é o... Alô, tô ligando pra saber como você está Podia saber se é aquela... Alô, tô te ligando de um orelhão Pode ser também Alê, Alê Oi Por que que me ouro o Lê? Porque o Nicolete não gosta muito de me responder, não O que você tá falando? Nicolete falou que me ouro o Lê De amanhã Não é o maluco que tá falando merda Ai, que coisa irritante, cara Ele não tem nada pra falar E fica falando groselha Que isso, caramba Tomou assim na... Calma lá, velho É o groselha Não, ele veio falar que me ouro o Lê Porque ele não tem celular Vê se eu for um negócio desse Ai, não dá uma mamada, velho É só o André vai na casa dele lá E já era O André passa na casa dele Ou você passa na casa dele A gente se encontra todo mundo na casa dele Cria a sessão aqui, ó Olha só Zoldi que dá tweet Super legal, mano Oh, dá hora pra caralho Vai tomando, cadê o Quinha? Aí, Quinha Parabéns, hein, mano Tá aqui parado Zoldis de cada tweet Caralho, escreveu errado o nome Zoldi O Zoldi que escreveu os nomes dele errados Caralho, Zoldi que Tá de parabéns Esse bot que eu não tô entendendo A gente tem um canal na Twitch agora Que a gente faz stream na hora que a gente tá no bagulho Entendi E aí agora a gente tem um bot que escuta o chat da Twitch E faz a comunicação direto aqui pra gente ver o chat aqui também Muito bom É Ó que da hora Então, Fê Acessa aquele link lá e cria uma planning Inclusive Ok, é isso É isso aí Não, meu Deus, tá É pra ser rápido Fibonacci? Aí já deixa Já deixa Isso Fibonacci Altera seu nome, tá Porque senão vai ter alguém que vai te escamar Vai roubar seu nome Beleza O nome da sessão é Patchdex Back Aí você pega o link Quando eu criar Olha, Lefel Você trocou de foto, Lefel? Eu fiz Não, Lefel Essa é a foto geralmente Geralmente essa é a foto dele Inclusive Eu tô mais Não, esse bagulho de ficar trocando de foto aí Atrapalha muito aqui, velho Eu concordo Concordo Mas eu juro Juro por Por mim mesmo Que eu nunca mais vou trocar Semana que vem ele trocou de foto Ó, família Entra aí no bagulho Caralho, Clindon É assim mesmo que você me respeita? Não, eu te respeito bastante Eu tô só zoando com essa cara Ô, Fê Aí você vai Uma coisa não exclui a outra Ô, Fê Aí você vai entrar lá na Nas issues Nas issues Pega um link do Maixo Tá vendo? Tem o segundo Alessal, mano Esse segundo Alessal aí É um homem, cara De fato um homem Você acha? A gente vai fazer até Pros caras que tá assainado Só pra saber É, né? Porque a gente tem que saber Quanto esse porra vai terminar, né? Beleza Exatamente Aí você pega o link da TESC Cola aqui Dá um minuto pra rapaziada ler Pra ver se eles têm dúvida Transmita Transmita A tela Ah, é verdade Não, pera Eu transmito a tela do Do Plane Do Plane A tua tela toda aí Pra poder a gente ver Tô votando Tem informação do Plane e tal Não, mas pera Vocês têm que saber O meu voto também? Então Infelizmente os caras gostam De saber o nosso voto Mas vota por último É a melhor coisa que você fez Tá bom Bom, eu mandei isso daqui, ó Fazer endipon De atualizar PET E receber propriedade de vacina Acho que pra mim É isso aí Aí tem que ler e entender Entendeu? Tem uma pergunta, Fê Como que declara variável em gol? Cara, eu fiz Olha Eu falei isso três vezes Na nossa última calça Aqui é meu microfone Sério? Tá bom Não precisa ler Na verdade Então vamos fazer o seguinte Pinha Como é que declara variável em gol? Pô, mandei dois pontos Dois pontos igual Achei que era uma carinha Que você mandou Mas eu não tinha identificado A carinha Ô Diogo Tem uma questão, tá? Quando você cria Var, nome, tipo e valor Você não põe dois pontos igual É só igual O dois pontos igual É pra inferir o tipo Aí você não coloca nem var Ainda bem que eu sou forte Que pariu Essa foi forte Essa foi forte Ó Fê, já deu o time Aí você pode ir Aí você vai falar pra rapazinha Aí você, sei lá Eu gosto de fazer assim Usa o somzinho do top 5 E aí nesse tempo Você vota E aí depois Você clica em revelar Ô, na moral Ó, Zodic Tô de olho em você, viu? Atila Johnny Tô de olho Tô de olho Já, já, já Não, não votou Não votou Se você for esperar Todo mundo Tá feio o dílio Tá, porra Ale Que porra é essa gente? Que porra é essa gente? Não, não Eu sou o Ale Céu Que depois Tem um Ale Céu fake Que tá colocando 89 em tudo Quem é esse cara Que a gente tem que banir ele? É que tá botando 89 em tudo Tem como a gente banir essa pessoa? Que raiva Pronto Ele sai daqui Ninguém Fog Você baniu, né? Maravilha Tá banido Senhor Ale Céu fake Tá banido Ah, para com essa putaria Entrou de novo Ó, tem um outro Ale Céu fake ali Cara, a gente pode desconsiderar Bane ele e tranca a sala Bane ele e tranca a sala Tem como tranca a sala? Onde o tranca a sala? Eu não sei Vê se tem Legal que você manda uma ordem pra mim Como se eu Ai, ai Caralho Eu não sei Não, não tem como tranca a sala Que divertido, né? O negócio não Não lembra Mas é o seguinte Não tem como Ai, mano Esse negócio é meio burro, né? A gente vai ter que pegar um Que tem que criar conta Pra pessoa parar E usando plataforma gratuita? É, né, Álvaro? Eu acho que é você mesmo É a cara do Álvaro Eu tô codando aqui a parada dos módulos Ele tá tentando gerar demanda pro bot do HX Pro bagulho do HX Não, mas tá bom Pega Como tem o bagulho ali azaralhando A gente tem que usar o outro Podemos fazer essa plan aí no bot do Discord, né? No bot do Discord? É, fazer essa lógica aí pro bot É, a gente volta aqui pro Discord mesmo Aí, ó Isso já é da hora Parabéns, HX Que aí a gente vai fazer O que eu já mandou pro HX Ô, Fê Pega a 21 mesmo Porque tem um outlier fudido ali Tá tudo bem, foda-se Outlier Agora é isso aqui Então, aí, Fê Uma parada A pontuação você coloca no comentário Senão a gente perde Tá Ah, não, espera Você tem o bode Você tem o Você tem o Você tem o bode Se você tem o bode No bode mesmo tem o campo de De ponto Acho que você viu, né? Deixa eu ver aqui Labels Ó, tá ali, ó Ué, não tem? Ah, acho que faltou criar o custom O custom field Como que cria, né? Settings Status Manage access Project settings Eu não lembro onde é Só pra saber 21 pontos É um 21 pontos É uma pontuação Pra mais ou menos Assim Quanto tempo? Não tem tempo É verdade Qual complexidade Assim, a gente estima? A gente não sabe O time tá O time é novo A gente tem que esperar Algumas plannings Pra depois poder Aferir Entendi Ó, tô criando aqui O bagulho novo, tá? Ó Field points Do tipo texto Tá lá, Fê Agora se você olhar É até mais fácil Você ir olhando Pelo board, tá? É? Você tem o board a propósito? Ó, o board Board, 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 board Projeto Aqui Aqui? É Deixa eu ver Eu não tô vendo Só Ah É Aí você clica no nome Não pode ser no card Tem que ser no nome, tá? Puta que pariu Tá Fazer set up Devolver de points Vem cá aí Pra eu te mostrar o campo Ah, meu caramba Já vou entrar no cara Que eu tenho que entrar já Espera um pouquinho Segura a onda Fazer de points Citar cadastro Vacinas Aqui Tinha que ser o último Vai Ó, aí tá vendo? Ali no campo points Você coloca o points Aí Aí você coloca no caso 21 Isso aí Fecha Fecha Beleza Aí pronto É isso aí Agora vamos fazer isso daqui, ó Clica no nome Clica no nome da issue Clica no nome da issue Que ele abre a issue Você pega ele Vamos lá E o swan Fazer rota de listagem de pets Terá autenticação e listagem diferenciadas Para usuários não autenticados Daqui é pra basicamente pegar a autenticação E implementar Tá Só vai ter Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ué, mudamos a ferramenta já? Foi rápido? Mandei pra você O foda é que essa daí tem limite de pessoas, né? Esse é o problema que a gente não usa Tem Não, não, não tem Não tem Tem, tem, tem Cadê o link? Cadê o link? Cadê o link pra eu acessar isso aí? Eu acho que é um limite de uso Tipo, a gente só pode Testar Fazer pleno de, tipo, quinze testes Depois ele vai pedir pra cobrar Ainda vai deixar mais Até aí a gente escolheu Ah, foda-se, tá bom Tá bom É que essa daqui também é paga, né? Pô, essa daqui Ela também é aberta Ou seja, ela não é paga Até lá a pessoa toma vergonha, cara Tipo, parar de botar 59 Entrou, gente? Pode qualquer um colar, Pedro Só entrar na parada Ó, gente, eu não estou votando Acabaram de me chamar aqui no rolê Pra ver o que tá acontecendo Mas é isso, tá, Fê? Aí a partir daí é só Só sempre dê um tempinho Pra rapaziada ler Dê um tempinho pra rapaziada ler GG Qual é a musiquinha que a gente usa? A gente vê aqui? É o... Desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce, 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 desce Aí, ó O top 5, top 5, top 5 Do lado do Miranha Do lado do Miranha? Em cima, em cima, em cima, em cima Do lado, do lado, do lado, do lado Aí Eu vou favoritar É isso, Miranha Vamos, gente Pode entrar Todo mundo pode entrar Entra, entra, entra Aê Tô vendo pessoas entrando Aê A mesa tá ficando grande Legal que temos corolo Temos o Zouji Eu que não sei Eu voto como se fosse Pra fazer em Javascript Você tem que entender O conceito da complexidade Da tarefa E abstrair a linguagem Ah, tá, entendi Beleza Aí se for escolhido Mais de um Como assim Mais de um, Pedro? Desculpa Mais de um o quê? É uma casa por pessoa Aí ele vai lá E faz a média Aí a média É o É só a votação Pra complexidade Vamos lá, gente Eu vou repetir Todo mundo, tá? Porque a primeira Acabou de chegar Aqui é o Planning Poker A gente usa Esses valores aqui Que são Fibonacci, tá? Depois Esses precisam Que é Fibonacci Mas basicamente A gente vai somando Os números anteriores Pra dar o próximo número Pra gente chegar No número de complexidade Que a gente acha da tarefa Então Eu passo a tarefa Pra vocês É E vocês leem E vocês pensam Na complexidade Dessa tarefa Não pensem em Go Abstraiam É Pra Basicamente Vocês tem que abstrair A linguagem A linguagem Tipo assim Cara Faz isso daqui Na linguagem que eu mais domino Como é que faria? A história é a linguagem A minha questão Muito maior É Zero É Tipo Faço Suave Me dá um cafezinho Que eu faço E Mentira O cafezinho Que faz isso, tá? O zero é Tipo Muito fácil E 89 Tipo assim Cara É muito complexo Isso A ponto que Talvez seja até melhor A gente quebrar Essa tarefa E mais tarefas Assim, sabe? E aí Cada um vai escolher Mila Só faltando você Viu? Aí eu escolho E Aí quando a gente escolher É Vai fazer a soma E aí a média E a média vai ser o da carta Entendeu? Exato Beleza, gente? Todo mundo pode entrar Vocês estão vendo minha tela Vocês vão ver como eu vou votando Mas eu sempre vou votar por último Tá? Então vamos lá Average 13.5 O próximo Então é 14? Não É 21 21 É O próximo é 21, né? Então 21 21 Beleza Fazer Dockerfile Vou pegar aqui Para vocês Entrem aí Vou criar Pode Vou criar aqui Start time Volt E vocês começam Vou dar um minutinho Para vocês Essa função é só fazer Dockerfile Buildar Ah, mas Cara Só buildar Buildou Dá certo Não tem que fazer mais nada Tão gostando da música de elevador? Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Olha que mina mais linda Olha que mina mais linda Cheia de graça Ô Lefel Oi Esse bonequinho é do Chocobo Racing? Cara, esse bonequinho Ele é um pouquinho mais antigo do Chocobo Racing É do Final Fantasy Ele é o Black Mage do Final Fantasy 1 De Nintendinho Parece muito esse aqui, ó Só falta o Zold que vai voltar, hein E aí, Zold, vamos voltar? É porque esse é o Black Mage do Final Fantasy Eles meio que usam pra... Vamos lá Olha só Tivemos uma concordância que é easy Quem diria Opa, opa Aqui, aqui, lá É 3, é 3 Deu 3, pô Deu 3? Não, deu 1 Aqui, ó Averige, averige Puta que pariu Tá, beleza Tô louco Tô louco Mas aí Agora, aqui, é A gente já tem o Dr. Fire Buildando É, o Caio O Caio puxou a mão ali, ó Caio pro quê? Quando, tipo assim Quando tá acima do valor de Fibonacci A gente sobe uma casa No caso, se tá 3.1 Sobe pra 5 Pô, mas aí é mancada, hein? Porque então que se caiu 13.1 Vamos pra 21? É, exato É melhor ter mais tempo Do que ter menos tempo, né? Pelo que o Ale falou É a gordurinha, Lefeu É a gordurinha, tá ligado? É aquele dia a mais A obesidade, né? Tipo, só isso, né? Nada contra aqui Mas, porra Foi basicamente isso Que vira Não, beleza Suave Vamos aqui no 5 Sem problema nenhum É boa Galera tem Galera tem É que às vezes Você leva Você leva o triplo do tempo Pra fazer a testa Caso surgir imprevisto Bom, gente Uma regra do software É que se você entregou Com um dia Dois dias de atrás Você entregou no tempo Copiar o link aqui Don't kill the messenger Tá bom Vou tentar não matar o messenger Arredondando Que aguenta engraçado Vamos lá, gente Agora é A build multistage, tá? O que que acontece? Vocês fizeram A build, tá? Do Docker Muito bom Muito lindo Muito maravilhoso Mas agora Eu preciso muito Fazer uma build boa Não a que funciona Uma build boa Uma build leve Uma build segura Uma build top Eu quero que O meu Dockerfile Só tenha o fino do fino O Dockerfile não No meu final No meu container Só tem o fino do fino E sim Eu vou fazer Uma tarefa de Docker Com vocês Uma tarefa não Uma call de Docker Com vocês Não se preocupem E diz Quais são Qual é a complicidade Dessa task Lembrando que Isso daí é uma Paginadinha de documentação Tá? Mas Não vou Ah, reseta Bem-vindos A Rádio Plenium Beleza Mais um minutinho Aí, galera Tô indo Não Pelo amor de Deus Caio Não Me respeita Isso é do Incrível Miranha Me respeita Galera Quebrou Quando eu mostrei Pra eles Que o som Do Miguel É só a distorção Do miranha Vamos lá Então Todo mundo já pegou Papapá 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 Meu Deus, gente Papapá Papapá 21 Pera Vai pra 13 Não, vai pra 13 É verdade Porque tipo Mano Ah, é que aqui É o maior Mano Essa UI Ela me ferra muito Porque tipo Aqui parece tipo assim Que mais voltou Foi esse Aí Beleza Até 13 Fechou Fazer Docker Compose Alguém aqui não manja O que é Docker Compose Só pra saber Aí tu foi inocente Na pergunta Engraçado Não, porque, né Vai que pelo menos A galera manja Do que que é Sabe Pelo menos isso Não fazer A questão é Manjar o que que é Eu acho que é O orquestrador De Docker, não? Isso Então, basicamente O que que é O Docker Compose O cara sabe muito O cara é outro nível Ele literalmente Pega vários Containerezinhos E orquestra eles Pra saber qual sobe Qual se conecta Com qual Qual cai na ordem Qual Qual vai deixar De não cair Essas coisas Ele é orquestra Ele é como se fosse Literalmente Se cada container Fosse um músico Ele é o maestro Tá? Mas aí A imagem Do Caio Fala muito Criou um polvinho Com cada um dos containers Colocando e alocando Cada um deles Ele literalmente faz isso Então, visando Que a gente vai ter Uma imagem de banco Uma imagem de Redis Uma imagem de Sei lá Não tô falando Que a gente vai ter Tô falando Supondo, tá? Mas a gente vai ter Com certeza Uma imagem Que a gente fez Do Docker Compose Do Docker Compose Não, do Docker File Que é a imagem Da nossa aplicação A gente vai ter Que orquestrar Tudo isso Orquestrar Como vai subir Tudo mais O Docker já tá Buildado Já tá funcionando Já tá ótimo A questão é Beleza Então a gente vai Orquestrar isso Com o resto Do que a aplicação Precisa E a gente nem sabe Muito o que a aplicação Precisa Então Vamos por partes É Visto isso New Volting Mas enfim É só vocês entenderem Como o Docker Compose Funciona E preencher ele No arquivo YAML E aí Rodar ele Gente Tô demorando bastante Tô indo rápido demais O que vocês estão vendo aí? Cadibas? Boa A galera quer voto Galera quer voto Falta três pessoas Pra votar Incluindo eu mesmo Mas eu não vou Queimar largada 5.6 Então foi pra 13 Aí ó Tô aprendendo Foi pra 8 8 8 É pô 2 mais 3 5 5 mais 3 8 É verdade Muito obrigado Você vai ser agora Meu cara no Fibonacci Viu? Continua assim Vamos lá Fazer o setup Do EC2 E de outros sistemas Aqui Deixa eu pegar aqui O copy E o O Tem Tem que se basear no Fibonacci Vamos lá Fazer o setup Do EC2 E de outros sistemas Aí vai ter Mais QL Redis Acho que Redis Tá escrito errado Não sei Depois tem que ver Enfim É Eu não sei Teoricamente Quais são os itens Que a gente vai ter que fazer o setup Mas é Basicamente Fazer todo o setup De Cara A gente tá recebendo Lá no EC2 E a gente tá subindo Docker Compose Rodando a aplicação E servindo ela Aí tem que servir também Coisas como Variáveis de ambiente E tudo mais Tá bom? Vindo isso Go, 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 Go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém aqui não sabe o que é GitHub Actions? Fale agora ou cálice para sempre. Quem já sabe pode ir voltando. Tá. Basicamente, o que é GitHub Actions? O GitHub, ele lançou todo um sistema que você consegue automatizar o seu deploy via o seu ambiente de código do GitHub. Então, você pode automatizar, você configura tudo isso no seu repositório de código via YAML também, sabe? O arquivo .yml. E com esses arquivos, o GitHub lê e ele, a partir de algumas gatilhos, ele roda algumas ações. Por isso que é GitHub Actions. E as ações podem ser usadas para quê? Para testar, para depoer o código, passar ele de produção para staging, de staging... Não, de dev para staging, de staging para produção. Produção para staging foi foda. E essas coisas. Então, basicamente, ele dá para a gente fazer Continuous Integration e Continuous Delivery. Integração contínua e entrega contínua. Que a gente chama popularmente aí, os normais chamam de CI e CD. Então, é basicamente isso. É isso que, basicamente, a gente vai fazer. A gente vai fazer todo o staff de CI e CD para quando eu fizer um PR. E o PRD merge na dev, por exemplo. A dev seja escrita... A dev já jogue para o... Para... O GitHub já compila e já joga no nosso ambiente de dev, por exemplo. Ou de homologação. A dev está pronta? O Deu mandou para a Master. Então, já mandou para o nosso ambiente de produção. Sem a gente ter que sentar, ir lá no EC2, fazer deploy. Por caramba 4, manualmente. Ou seja, o fino do fino. Só faltou arte, né? O quê? Só faltou arte, eu acho. Mas o arte, ela pode pensar. Calma, o arte, olha. O carai, você mandou dois. Não, ele vai fazer agora. 13, 13, 13 13, então tá perfeito gente, 13 aqui desenvolver e dispõe de atualizar o usuário, esse aqui vai atualizar todo o usuário é isso? é isso é, o que tem partes é o cachorrinho o cachorrinho não, o pet então vamos lá, copiar link isso daí gente, a gente vai criar uma rota que o usuário vai ter que desenvolver mas leiam aí, porque tem tudo bonitinho, cenário de uso, tudo bonitinho pra arcar a nova votação deixa eu ver tchau 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 t Tananã, 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 tananã Krullus, falta você Tananã, tananã, tananã Beleza Digimon são pokémon Digimon são pokémon, isso é engraçado, realmente Porque se você parar pra pensar, não, não sou não É, realmente Ai, ai Cara, eu voltei errado, mas tudo bem Acho que eu mudaria Então foi pra 13, né 13? 13 Tananã, tananã, tananã Fazer fluxo de reset de senha Eu já acho o contrário, eu acho que os Digimon são os pokémons que a gente faz pelo caminho Eu, hein? Aonde? Caralho, caixeta Ué, Pedro Aqui não tá mostrando, não Deixa eu ver agora TALANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Adicionar autenticação aos fluxos de configuração do usuário. Ou seja, a gente já tem um sistema de autenticação. É só ir lá e usar o melhor. Oh meu Deus. Então é o seguinte. Vamos achar um outro. Planning poker. Pro poker online. Meu Deus. Porque parece que eu estou fazendo o meu imposto de renda. Display name. Esse daqui é o nome da sala? Tá. A name. Ah, não vem com QR Code, não. Ah, é realmente meu nome. Que filho do mar. Que filho do mar. HX, HX é engraçado. E já entrou todo mundo? Entra aí, gente. E já vi satisfeio. Esse tá na lista, é. Pois é. Entra, pô. Entra. Pode colocar lá pra você. Negócio assim, hiper complexo. Põe lá, hiper complexo. Sem problema nenhum. É a complexidade do time. Se você vai codar, você tem que votar. Siga seu coração, é isso. Sua vez. Agora esses valores aqui. Que valores? 0.5. É verdade, né? Tem 20, 40. Cara, isso aqui não é... Calma. Calma. Será que tem como mudar? Vamos mudar. Vamos ver se consigo mudar. Vamos fazer o primeiro, não? Aquele que é... É, volta pro primeiro. Tem uns números que a gente... Ah, sei. Eu acho que dá pra voltar pro primeiro. E se alguém votar zoando, é só clicar pra excluir que ele deve recalcular na hora, não? Acho que não. E aí, então? Mas a gente faz aqui na mão mesmo. Calculou na mão. Vamos lá. Muito bom. Cadê agora o... Não, caralho. É aqui, né? Ah, é só o link aqui, né? Sou burro também. Desculpa, gente. Eu não sei se tem negócio de computador, né? Jogar de computador é muito pra mim. Ô, gata. Sai, gata. Vamos lá? A última a gente não votou, né? Então a última segue sendo essa daqui. A 32 já votaram. Deixa eu ver. 32 já votou. 21 pontinhos. Vamos lá, gente. Posso começar com um minutinho aí? Vamos lá, gente. Ah, a gente já votou. Então vamos lá. Sua vez. É hora do duelo. Siga o seu coração, gente. Confie no baralho do seu avô. Lembrando que o sistema de dedicação já está feito. É só implementar ele. Vamos lá? Acabou, viu? Dei dois cliques. Mouse aí. Average 12. Se foi 12, então é 13. Aí, ó. Agora eu tenho aqui, ó. Como ver qual o próximo. Isso que é o X. Aí, ó. Meu Deus do céu. Esse é ruim, mas é bom. O outro era só ruim. Vamos lá. Vamos lá. Fazer fluxo de notificações por e-mail. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você escolhe a sua roupa ali, mas o papai está em calco. Escolhe. Está calor. Vamos lá, vamos lá, gente. A average 14, então, vai para 21, 21, 21. Acho que a gente tem um problema. Porque isso aí da dificuldade, eu acho que tem que colocar também no comentário. Além de colocar lá no ladinho, vou colocar lá no comentário também. Porque a gente não consegue ter acesso a esse point. Eu acho que não, deixa eu ver aqui. Vocês não conseguem ter esses points? Calma, deixa eu ver, deixa eu ver. Não tem calcinha? Não, acho que não. Galera, só dá cinco minutos para mim. A filhinha está chamando aqui, rapidão. Cinco minutinhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto